Olá bom dia pessoal aqui mostrando um jeito diferente como eu faço as maquetes né aqui eu sobre uma uma vez eu falei sobre impressão e ladrilha né o que que eu faço eu abro eu tenho aqui no meu computador instalado coreldraw certo aí eu pego né uma imagem lá na internet eu tiro o fundo dela aqui no caso eu faço a virtualização né aí quando eu vou fazer a impressão olha que eu vou falar também que essa tá aqui tá falando aqui ó ela tem e ela tem 103 centímetros por 34 centímetros de largura tá no caso é é o método né por 34 centímetros tá aí o que eu venho né e lá embaixo lá visualizar a impressão E aí quando chega aqui ó ela tá em ladrilha se eu fosse só no novo no ofício ela ia ficar assim ó e imprimir só uma perna né e imprimir de um a um entendeu mas não eu pego faço ela em ladrilha o que que eu faço eu até pode imprimir isso aqui entendeu só que você não vai conseguir fazer ela sentar nesse esquema aqui de ladrilha entendeu no caso para você fazer a montagem seria bom no tipo de esquema que eu faço aqui ó ó ó aí ela vai dar uma duas três quatro cinco seis sete oito folhas entendeu de ofício no tamanho a quatro tá jogá-la barra aqui para centralizar colocar e pegar e para pegar ela e no meio entendeu E aí é só para você ter uma noção de como é que é feito o o o o desenho no caso essa é uma arquete assim de esqueleto certo ó ó tá aí eu tô com a imagem aqui já do be centralizada aí eu venho e primo certo coloca ali para imprimir eu não vou eu vou pedir agora porque eu já fiz isso daqui tá mas aqui é só para vocês terem uma noção tá vocês podem baixar também o o corredral e portátil é mais fácil de instalar você não precisa fazer instalação ele é bem prático de mexer ele é espanhol ele só tem espanhol tá mas é mais ou menos isso daí tá ela tá com o Beto por 34 cm eu vou mostrar vocês ela já a pronta bom então aqui já é ela pronta tá aquele modelo que eu mostrei para vocês lá né eu fiz a proporção lá no corendral ela tá com o metro e e três centímetros por 34 centímetros de largura tá da base e até a ponta na cabeça da cabeça ela tem um metro e vinte tá e aqui eu coloquei o cano de PVC tá aquele cano saudável o e atrás aquele suporte né como nós vamos chegar na outra que eu fiz aí eu mostrei para vocês tá eu faço esse esse adaptadorzinho aqui né de nesse caso aqui eu usei papel para lá mas você pode fazer papel cartão também só para cartão tá pode fazer de papel cartão e colocou aqui já era tá apoiada e aqui ó esse aqui é papel cartão tá eu imprimi ela o e coloquei e colei ela no papel cartão isso eu fiz esse modelo aqui eu faço ela desenhada eu sei que eu estou mostrando um exemplo para quem não sabe e desenhar faz a montagem ela não pode até fazer ela pedaço por pedaço para caso você não tenha tu pode fazer isso também no powerpoint eu vou estar mostrando como fazer no powerpoint mas não agora e quiser fazer uma assim entendeu pode ser até maior tamanho normal isso vai do seu gosto não tem dificuldade não eu poderia também fazer o que aqui imprimir ela né colar numa peça de isopor e fazer ela com movimentos né mas essa aqui no caso não foi isso que o rapaz eu queria pedir ele queria só no no papel na verdade era para eu ia fazer ela no papel daqueles de caixa de papelão só que eu não tinha de caixa de papelão é mas é que o material reciclado é a mesma coisa tá bom então é isso tá pessoal só o modelo aí para vocês você ver tá para quem tem dificuldade de desenhar pode fazer desse jeito que é até mais prática e aí a base de PVC né naquele escândalo saudável e ali eu fiz ali o de isopor essa base aqui ela tá com dizer tá com 19 19 não tá tá com 23 é verdade tá com 23 essa aqui que tá com 19 tá é isso tá e aí ela deve tá ligado pessoal aí tá e vamos da próxima valeu E aí